Olá, eu vou ensinar a fazer este modelinho de olhinho, também conhecido como olho amêndoa. Eu vou ensinar no tamanho maior. Eu recortei um pedaço de tecido pan-americano cru lavado. Eu vou riscar duas retas paralelas. Este aqui é o pinta-olhinhos. Você pode utilizar as pontas ou a parte interna. E este é o pinta-bolinhas. Cada ponta tem a sua numeração, começando do menor, que é o número 1, até o número 4. Também existe do 5 ao 8. Eu vou ensinar duas formas de como fazer. A primeira delas é com este pinta-olhinhos. Eu vou utilizar o número 1. Molho na tinta. Retiro o excesso numa toalha velha. Só nas laterais, deixando a parte sujinha. E vou riscar em cima do risco. Para fazer os cantinhos arredondados, eu vou usar o número 5 do pinta-bolinhas. Para a bonequinha chaveiro, use a numeração número 2. Molhei na tinta. E vou pingar bem no cantinho. Agora, eu devo deixar secar naturalmente ou com secador. Eu vou usar o secador para agilizar. Eu vou ensinar outra maneira de como fazer este olhinho para o chaveirinho. Como o chaveirinho é pequeno, eu uso um fio encapado, enrolo e vou usar esta ponta. Primeiro, eu vou riscar. Fiz dois riscos e vou passar o arame por cima do risco. Molho na tinta. Retiro o excesso das laterais. E passe por cima do risco. Quanto mais fino o arame, mais fino será o olhinho. Para fazer o arredondado na parte de baixo, eu vou usar o pinta-bolinhas no número 4. Molhei. Agora, é só pingar. Ainda não está pronto. Eu vou secar com o secador. Eu vou fazer os olhos, as sobrancelhas e a boca. Agora, eu vou fazer o brilho interno dos olhinhos. Com o pinta-bolinhas, com a ponta número 1, eu vou molhar na tinta. E vou fazer o brilho. Fiz um pinguinho. Para as bochechas, eu uso a técnica de pincel seco, como eu já ensinei em outro vídeo. Eu sujo um pouco o pincel arredondado, na tinta rosa chá. Esfrego na toalhinha, para tirar todo o excesso. Para os cílios e o rostinho, eu pinto com a caneta de tecido marrom ou preta, com a ponta 0.05. Antes de riscar com a caneta, é necessário secar a tinta, porque senão ela vai borrar o tecido. Seque com o secador. Você pode decorar as pontas das sobrancelhas, fazendo um pingo de luz branco ou então preto. Eu vou usar a ponta número 1 do pinta-bolinhas. Para o outro rostinho, eu vou usar a caneta marrom. Você também pode pingar com a tinta marrom as pontas das sobrancelhas. Ou então com a tinta branca, ou até mesmo com a própria caneta. Façam uma pequena bolinha. Essa é mais uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Confiram o outro modelo de olhinho para bonecas pequenas. Obrigada e até mais! Obrigada! 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 Obrigada!